Tô bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Tô triste demais O vergonha tá chegando vivo assim Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música do Tchaleira Tô bebendo demais É uma música nova aí que está sendo tocada por aí, né? E uma música muito bonita Nossos amigos aí do Tchaleira É uma música meio trabalhada Feita com um acordeão, né? Mas a gente vai tentar fazer ela A melhor maneira possível no teclado Pra que fique mais parecida com a original Ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula dessa música Feita aqui no tom de Ré maior Ela começa aqui Assim, ó O fascinido, o Mi e o Ré E quando ele cai no Ré Ele já cai as duas aqui junto Bem direto pro Lá, né? O Lá com o Dó sustenido Só que aqui Eu trabalho ele pra ficar mais parecido com o acordeão Ó Seguro ele fazendo dessa forma aqui Que depois ele vai fazer aqui, ó Que é isso que quase nem percebe, mas tem, ó Tá vendo, ó? Então Pra saber o que ele faz aqui É essa nota Essa O Ré O Mi Volta pro Ré Dó sustenido Que você já vai estar nele E vem pro Sol Aí quando ele vem pro Sol Ele acrescenta esse aqui a mais Pra ficar um acorde mais cheio Depois vem pra cá Parece? Parece Dá a sensação que ele vai pro Lá nessa parte Mas não vai, tá? É... Escutei bastante aqui, tá? Ele chega depois aqui Ele vem pro Ré Ele também vai fazer Daí Vai tocar mais forte que o Lá Ó, o que ele vai fazer é Aquela parte Ó Só que junto com essa Essa passagem Ele tem que permanecer aqui Essa parte aqui, ó Pra não parar Porque o... O que tá passando O que tu ouve da música É muito incêndio Esse trabalhado aqui Seria o chacoalhado da gaita, né? Essa parte aí Mas como é no teclado A gente tem que improvisar Conforme dá Vou fazer ela agora Novamente Tocando ela bem lentinha Ó Ok? Então, acho que Olhando bem com calma Dá pra pegar Lembrando que assim, né? Nossas videoaulas É um sistema simplificado, tá? Às vezes ela tem Mais coisas, né? Até por ela ser no acordeão Ela vai ser É... Diferente, né? É... Então aí eu vi Mas a gente tenta sempre fazer Como é o teclado Fazer ela da maneira Mais próxima, né? Que pareça Mais com a original, né? Porque bem exato, né? É... A gente não consegue chegar lá, né? Até porque quando é feito em estúdio Ela é gravada com Duas gaitas Então pode trabalhar Melhor, né? Gravar um instrumento primeiro Depois o outro Então fica mais Cheio a música, né? Mas a gente sempre fica Tentando puxar Mais próximo possível Ok? E a parte aqui da mão esquerda É... É... Você vai pegar o Ré E o Lá É... O Ré e o Lá Isso, duas notas aqui, ó É... Vai pro Lá Só... Ah, pega o Sol também Ré 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 E o Ré Continua no Ré mesmo, tá? Ali que dá aquela sensação Que parece que vai pro Lá Mas não vai, tá? Ok? Então esta é a videoaula de hoje